Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês que me visitou aqui no canal Pra quem não me conhece, meu nome é William e eu sou o criador de conteúdo aqui no Cautas do Brasil Como vocês já sabem, dia de domingo é dia aí do quadro renovação de frota Onde a gente traz aí as últimas novidades do transporte rodoviário E na semana hoje, nessa semana teve só duas renovações, né? Então vai ser um vídeo bem curtinho aí, beleza? Bom, a primeira renovação que eu vou apresentar pra vocês é da empresa Mingote Essa empresa é lá da cidade de Erechim, em Santa Catarina Fica na mesma cidade onde fica a fábrica da Comil Ela tá comprando dois Campione Invictus DD Com chassi Mercedes-Benz O500RSD de 15 metros, beleza? Bom, e a segunda renovação, pra minha surpresa e também felicidade É da empresa Sampaio, empresa Sampaio que pertence ao grupo Guanabara Nas últimas renovações o grupo Guanabara vinha apresentando pinturas padronizadas nos DDs da empresa A Sampaio, aparentemente, pelo menos por enquanto, vai ficar de fora dessa padronização Ela tá comprando dois Paradis 1800 DD E os dois vêm com aquelas pinturas temáticas, né? Que os DD dela e da útil sempre tiveram Um tem a pintura com o tema Azulejos E o outro tem a pintura com o tema Abelhas, beleza? Então, galera, é isso Essa semana teve só duas renovações Vídeo bem curtinho e tal E amanhã tem o final aí da viagem de Brasília pra Teresina, beleza? Então, galera, é nóis Fico aí e até a próxima Tchau